E tá no álbum mais novo método, passo a passo que vai te ensinar mano, a colorir e a desenhar do zero Fazendo você entender mano, todas as técnicas usadas no esboço e na pintura pra você conseguir fazer desenhos assim Ou ainda melhor, quer saber mais ou parceiro, confere o primeiro link na descrição É isso aí 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 Careful with your pretty eyes and run with me, yeah, yeah Cause you and I, and I are a secret You might drift against your skin, cause honestly Let's hold my breath, this is so real Just you and me, let's escape girl tonight I'm out nih I'm out nih I'm out nih Come on I'm out nih 용 Tchau 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 I fell, where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, time to get back up Climbing and climbing, I'm done with this right O que é isso? 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 O que é isso?